tá piscando tá gravando de menor motovlog a gente vai ali na pista de cross dá uma olhada lá rapaziada e é isso aí vamos lá o chagas na ditivada tá fazendo vergonha motovlog é isso aí vamos lá galera é isso aí de menor motovlog na área caten de pernambuco e hoje é aquele naquele já é dizer natal hoje é aquela páscoa né velho hoje é aquela páscoa feliz páscoa todo mundo é oi o brp rv ali essa semana é quase que eu me lascava com os homens eu perdi minha habilitação velho e sim é isso aí vamos lá hoje é uma páscoa diferente né velho pra mim nunca passei por isso Almocei agora bem constrangido Sofri racismo aí no meu setor de trabalho Mas não foi o pessoal do meu ponto de trabalho não, tá ligado? Foi os concorrentes da frente Duas pessoas aí Daquele ponto de mototaxi ali de frente ali Poxa, não sei nem o que falar Que eu tô tão constrangido Que eu nunca passei por isso, tá ligado? Sofri racismo E... Negócio chato, velho Pelo que eu entendi ali Que o menino me falou, né Me chamou de crioulo Porque eu tava na porta do ônibus ali Chamando os passageiros pra ir na minha moto, né, velho Me chamou de passar fome Poxa, eu fiquei tão constrangido, velho Que os passageiros do... Eu fiquei tão constrangido Que eu não pude nem olhar nos passageiros do ônibus, tá ligado? Que eu tava chamando o ônibus Poxa, velho, chato Eu não ia nem falar, mas... É... A gente que é assim, né Que a gente tem um canal no YouTube A gente também tá na mídia, né, velho Não é porque a gente tem poucos inscritos, mas... A gente não pode se calar A gente que é cor negra A gente também não pode se calar Ficar com vergonha Ficar todo mundo machucando a gente É... Só porque o rapaz é branco Tem a cor branca E... Fiquei constrangido, velho Me chamou de passar fome Me chamou de... De crioulo na frente de todo mundo E... Poxa, velho E amanhã eu tô... Tô indo lá, velho Tô prestando uma queixa Porque... A gente que é assim, de cor, né, velho A gente... A gente é ser humano também, velho A gente também é... A gente também é ser humano A gente também é igual a todo mundo E... Assim, né Eu vejo casos direto na televisão É... A gente nunca pensa que vai... Vai acontecer com a gente, né, velho Mas infelizmente hoje Foi uma Páscoa diferente pra mim É... Depois do almoço Eu sempre tiro aquele cochilo Bem massa Pra voltar pro trabalho Mas sendo que não deu, velho Que eu fiquei pensando, tá ligado Constrangido Assim, a gente fica com raiva, né, velho Mas a gente não pode falar nada Porque senão fica... Todo mundo fica contra a gente Então... Tô indo ali na pista de motocross Pra ver a galera lá Pelo menos pra eu me distrair um pouco, né, velho Porque... Essa Páscoa pra mim foi pesada E... Poxa, velho Fica até... Dando um nó na garganta Pra não falar Mas tem que falar, velho Eu sou preto mesmo Sou preto com orgulho Quem quiser gostar de mim Que goste, velho Não pode fazer nada É... Duas pessoas me... Sofriam agressão Por racismo duas vezes Ou só hoje E... Nunca aconteceu essas paradas comigo Mas infelizmente Amanhã eu vou ter que denunciar, né, velho Então... Vocês ficam ligados no canal Que... A gente vai ver Até onde vai dar, velho Tem um monte de vídeo lá Pra postar Mas sendo que esse agora foi... Foi o que... Mexeu comigo, tá ligado Chato, velho Chato Mas infelizmente Eu vou ter que denunciar Eu não gosto de estar em delegacia Não gosto de estar em fórum Promotoria Esses bagulhos assim Eu odeio Mas infelizmente Eu não vou poder me calar Porque eu acho que também Se eu fosse uma pessoa branca E agradecer alguém Por racismo Eu acho que o pessoal também ia me denunciar, né, velho Então... De menor motovlog Tá um pouco triste É assim mesmo Mas vamos que vamos Eu tô indo lá A Gui passou agora, velho Então acho que os moleques já devem ter voltado Mas mesmo assim eu vou lá, tá ligado Vou lá dar uma olhada lá no motocross Se tiver alguma galera lá Eu vou filmar também E vou guardar pra depois, tá ligado Até... Ver onde é que vai dar esse negócio Essa... Pelo que eu sofri de racismo, tá ligado Eu sou contra essas coisas, velho A gente é igual a todo mundo Só porque a gente é negro O pessoal também não tem direito De tá jogando pedra, não, velho Na gente que... O tempo da escravidão passou, velho O tempo da escravidão passou já E... A gente tá em 2019, velho Ainda tá rolando esses negócios De preconceito E eu queria que acabasse com isso, velho Em todo canto do mundo Todo mundo sofre isso, velho Por... Por racismo Por preconceito Se a pessoa não gosta da pessoa, velho A pessoa não fala, não... Tá ligado Não dá atenção Mas... Agredir verbalmente, velho Por racismo Isso é muito chato, velho Muito chato, né Estamos em 2019, né, velho Deus queira que daqui pra frente Mude, velho O pouso mude Não tô aqui pra chamar atenção, não, velho Mas foi o que aconteceu comigo, tá ligado Porque motovlog é isso, velho O vlog é mostrar o dia-a-dia do motoqueiro, velho Então a gente vai mostrar Porque o motovlog não só é alegria, né, velho Tem racismo também Tem preconceito também Assim, não é contra o... O motovlog, tá ligado Foi contra a minha pessoa mesmo No setor de trabalho Nada a ver com... O meu canal Nada a ver com nada Nada a ver com o meu Instagram Nada a ver com o... O meu Facebook Foi no meu setor de trabalho mesmo Tem até uma trilhazinha, ó Então é isso aí, pessoal É, eu sou contra o racismo Para, velho Quem for racista Para com isso É muito chato Olha Será que é isso aqui a entrada? Será que eu errei até a entrada, velho Falando demais É ali do outro lado Vamos lá Vamos aumentar ali Errei o caminho mesmo E é isso aí Estou vindo aqui para a pista Para dar uma... Para ver a galera aí treinar E... Ah, não, velho É ontem... Olha que louco, velho Olha onde eu vim parar, velho Ixi Será que a minha cabeça está mil, velho Da outra vez eu vim aqui Nunca tinha visto aqui Não tinha vindo aqui E não errei o caminho Hoje eu errei o caminho, velho Ah, ali em cima, olha lá Já tem gente treinando Aí, ó Não sei nem o que é isso Mas vamos ver, velho Coitado, velho A pista ficou melhor Depois da chuvinha de ontem, velho Olha isso aí Tirar o estresse aqui Ah, não O Guilhinho está aqui, ó Foi o outro que passou, velho É isso aí, pessoal Tamo junto De menor motovlog na área É nóis e fui Tchau, 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 tchau E aí